Música 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 Pronto Vou isso comer Música Não, pera aí. Vamos ver. Entendeu? Porque eu vou pegar o EG. Cinco. Quatro. Nossa, gente. Não. É... Boa, Martins. Pensei. Boa, G. Como é? Não chora. Não tem o que falar, velho. Que bom! Gravando? Tá. O que é isso aí? Quero agradecer aos meus pais que sempre me apoiaram a estudar. Me acordava assim e não foi pra escola. Foi pra escola. Também quero agradecer minhas amigas também que vários momentos difíceis da minha vida que eu chegava triste aqui na escola elas me alegrava. A Joyce, a Mariana, a Júlia, a Natália também, a Marissa também. E... Amo muito vocês, gente. Vocês estão no meu coração. Eu queria agradecer aos meus pais por tudo que eles fizeram por mim até hoje e minhas amigas. Amo muito elas. Beijo. Quero agradecer a todo mundo da minha sala. Me ajudou bastante esse ano. Foi meio carregadinho aqui no final do ano. Quero... Agradecer todos os meus amigos. Ficaram sempre ao meu lado. Eu agradeço a Martins, Bernardes, Léo, Jack, Everett, o Goiab, o Zamai, por ter dado pedido no celular lá, mas... Estamos juntos, né? Faz parte. Ah, todo mundo. Minha família também que me apoia bastante. Eu queria agradecer ao meu pai e minha mãe. A toda minha família. Todos que estiveram do meu lado. Minhas amigas. E... Obrigado por tudo. Eu amo todos vocês. Painar, Martins, Victoria, Jack... Todo mundo. Painar também, que mostrou o dedo. Eu amo todos vocês, porque vocês fizeram muita parte da minha vida. Porque... Às vezes, nos simples gêneros, a gente descobre como a gente ama uma pessoa. A galera tá te apoiando. Vai, que você vai te ajudar. E aí, Zé. Vai lá, Zé. Vai lá, Zé. Vai lá, Zé. Vai lá, Zé. Vai lá. É... Queria agradecer à minha avó, por ser um pai e uma mãe pra mim. E agradecer aos meus amigos aí, que estavam lado a lado. Eu conheci o Goiab aí. Irmão mesmo. Tchau, Wesley. Vou sentir mais saudade de vocês, cara. Puts. Perfeito, né? Pfff. 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 Aconteceu, não tenho raio de ninguém, se aconteceu alguma coisa, que lhe perdoou, se eu falei, alguém tem algum ressentimento, queria pedir desculpa a todo mundo e agradecer que de um modo ou outro fizeram parte da minha vida. Queria agradecer a minha avó, meu vô, que me apoia aí, que tá junto comigo todo dia, que se a gente vai não estudar, queria agradecer aos professores, principalmente a professora Roseli, do Andriana Merck, que tá comigo aí sempre, que me deixou parar. Queria agradecer aos meus amigos, a Natália, o Zamaia, o Mubi, Rafael, companho, e especialmente o Jacques, que é meu irmão, que eu também considero demais, tá comigo nas horas que eu mais preciso, e sempre que eu precisar, sempre que vai me ajudar, tô aí pra ajudar ele quando eu precisar. Esse ano pra mim me surpreendeu pra caramba, e eu nunca pensei que eu ia chegar no jeito que eu tô agora. Bom, primeiramente, quero agradecer a minha mãe, né, por a iniciativa, insistir, ficar na escola, eu ia parar, né, na minha oitava série, começar a trabalhar e tal, mas já não quis. Quis que eu terminasse o terceiro e tal. Até lá eu pensava na faculdade, mas já não sei mais. E meu pai também, né, por ele ser o que ele é comigo, e só agradeço a eles mesmo. Rapaziada da classe também, Marcos, Jacques, Léo, Kofane, Mariana, Gabriela, Natália, todo mundo aí mesmo. Me aguentar, né, sabe, que eu sou um pouco chato, principalmente a Leia, porque a Leia é o primeiro que o Maia também tem, e também quero agradecer ao Tite. Bom, primeiramente, eu queria agradecer a toda a minha família, que me apoiou, que... Númeras brigas, a minha mãe, a gente briga todo dia, mas eu queria agradecer muito a ela. Eu queria agradecer também ao Belisario, que desde a oitava série, que a gente pegou amizade... É, porque eu comecei, a gente pegou amizade comigo, a gente jogou assim, mas ele... Agora ele estremou com ele, e eu saco nas minhas, porque a gente, tipo, ele é só grande de amizade entre homem e mulher. Só que hoje é provável de que existe, ele é um grande amigo pra mim. O que aproximou eu e minhas amigas, que aproximou a gente, que fez a nossa amizade fortalecer, que fez a Mariana aproximar, que não era tão próxima, mas agora a gente aproximou. Eu queria agradecer ao meu pai, minha mãe tinha faleceu, queria agradecer ao meu irmão também, que me ajudou bastante, minha família inteira, minha irmã, todos meus parentes, agradecer aos meus amigos também aqui na escola. Pai, mãe, como vocês? Terceiro ano, foi muito divertido pra mim, apesar da zoeira. As meninas então, né? Mariana, Natália, Joyce, Júlio, Tainara, Jaqueline jogou um truco de novo. Agradecer muito meu pai, minha mãe, sempre me apoiou e incentivou a estudar, agradecer aos meus amigos, que me ajudou sempre. Todo mundo, é verdade, ele é do meu lado. E obrigado aos professores, professores, todo mundo, é verdade, é verdade. Muito tempo com nós, uma brincadeira, pessoas junto com nós, agradecer a todo mundo. Eu queria mandar um abraço pro Paul Bani, que foi muito na minha vida esse ano, o Jones e o Luiz Fernando, que não tá mais com a gente. Mas foi muita gente boa, a gente boa pra caramba, a Jaque, até todas as meninas da sala, o colegas. Já que sozinha. E mandar mais um abraço pra minha família mesmo, meu pai, que foi... Nossa, foi forte pra caramba, que a minha mãe faleceu, me ajudou muito quando eu perdi a cabeça. Então, eu queria mandar um abraço hoje pro meu pai e pro meu irmão. Eu queria agradecer aos professores, que me ajudou até hoje a estar aqui. Queria agradecer muito a Joyce, a Thaynara, Mariana, a Júlia, a Joyce, que a gente brigou muito, muito. A Thaynara, meu amor da minha vida. A Jaque, que me ensinou a jogar truque. A Martins, a Larissa, que é... Nossa, fiquei suportada. O Marcos, o Jackson, que vem sempre com aquela faquinha pra curar a gente. O Paul, que esqueceu meu nome, que me confundiu, de Thaynara, mas tá bom. Eu amo muito vocês e agradeço muito vocês. Te amo. Bom, eu queria agradecer primeiramente os meus amigos, os colegas, companheiros, que estão nessa jornada comigo desde o começo. Alguns desde o pré, a Joyce, a Júlia, a Natália. É... faz parte da nossa vida. Vira praticamente parte da nossa família. Guardado dentro do nosso coração. Mas eu queria agradecer aos outros também, que fizeram parte da minha família, essa família é um terceiro. Também queria agradecer aos professores, que mesmo que eu vejo nesse ano, que mesmo que a gente fez bagunça, gritou, usou bastante, bastante mesmo, eles não desistiram de nós. Muitos professores, eu queria agradecer de verdade, que vocês vão ficar pra sempre na minha vida, nas minhas lembranças. Eu queria que nessa jornada nova, que Deus abençoasse bastante vocês, que vocês seguissem uma vida próspera, que eu gosto muito de vocês. Vocês não sabem como. Que mesmo que eu falo que eu não vou sentir saudade, eu sinto muita saudade. Vocês não têm... Vocês não têm noção quanto eu vou sentir saudade. Queria dizer que eu amo vocês. Primeiramente, eu quero agradecer meu pai e minha mãe. Por tudo que você faz por mim. Muito. Minha vida fez por mim. Me ajudou. Primeiro, eu quero agradecer a Ana Laura, a Martins, por ter me ajudado na quinta, sexta, sétima. Ah, sério. Primeiro, segundo. Além de ter que aguentar ela, às vezes, quando eu dormi, né, a corda insuportável, chatíssima, se eu tava lá junto com ela. A Ana Laura Bernardes, por ter ficado comigo até hoje, desde a oitava série, tá do meu lado, quanto nas horas difíceis que eu tive na minha vida, quanto pessoal. E a galera, mesmo que, tipo, um pouco disso aí, porque eu converso com pouca gente assim, mas todo mundo tem um pedaço aqui. A Tainá, eu não sei o que eu falo, né? Que é o meu pato. É. Quem me ajudou a estar aqui hoje, sempre vai estar aqui dentro. Sempre. Bom, queria agradecer a todos, que teve comigo todos esses anos. Queria agradecer a minha mãe, que me ajudou esse tempo todo, que eu só tive ela comigo, que sempre estava junto comigo quando eu precisei. Queria agradecer meus amigos, que eu fiz esse ano, esse ano passado e alguns esse ano. Que, tipo, eu não... Me arrependi muito de ter repetido de ano, mas as pessoas que eu conheci fizeram, tipo, isso ser bem melhor. Agradecer meu pai, minha mãe, tudo o que ele fez por mim. Que é por causa deles que eu estou aqui hoje, senão ia ter faltado. Eu pensei que o artista de Deus, senão vai manhar. Senão vai manhar mesmo. E queria agradecer, falar que eu amo eles, eu não falo isso pra eles todo dia, que eu não tenho tempo, que eu tenho que dormir. Então, esse ano foi um ano muito maravilhoso, queria agradecer muito a minha família, que me ajudou muito, me apoiou, sempre comigo, que a gente acontece muitas coisas, mas a gente supera com muita força, muita fé. E queria agradecer de novo todos os meus amigos, que são verdadeiros amigos, que sempre estarão comigo e sempre pode contar comigo e agradecer todos mesmos, bem todos mesmos. Muito obrigado e que tenham um futuro brilhante e com muito sucesso. Eu quero agradecer minha mãe e meu pai por tudo que já fizeram por mim, que eu amo muito eles e quero agradecer também minhas amigas por estarem comigo desde a quinta série, que eu amo muito elas. Agradecer minha mãe Aplausos Música Hi guys, thanks so much for watching my cover I hope you really liked it You can check out the acoustic version I recorded this song On my Facebook page I think the link is right there And thanks so much to Robert who is on my iPad Right now And Louis who is in here You can check out their links Down below Hope you guys enjoy